Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. No cérebro de todos nós, eu digo no cérebro e não na alma, existe um pedacinho que é inevitavelmente gnóstico. Eu digo isso porque é um tremendo erro imaginar que gnose seja uma doutrina, um corpo de doutrinas ou mesmo um amálgama de doutrinas. Gnose é essencialmente uma experiência humana, uma vivência humana, um sentimento que todo mundo tem alguma vez na vida, que é a revolta contra a ordem cósmica. Todo mundo experimenta isto. E as várias doutrinas que levam o nome de gnóstico são apenas tentativas de expressar intelectualmente esta experiência, por assim dizer, bruta, nua e crua que todo mundo tem. A melhor descrição que eu encontro dessa experiência é o livro do Albert Camus, L'Homme Revolté, o Homem Revoltado, que mostra, vamos dizer, esta mesma vivência sendo expressa com diferentes pretextos doutrinais. Mas toda tentativa de formulação doutrinal de um sentimento termina em contradições absolutamente intoleráveis. De modo que essas formulações doutrinais em si mesmas são muito fracas. Mas elas têm um poder persuasivo para o indivíduo que está envolvido neste sentimento naquele momento. Ele pode pegar, ele pega o exemplo, por exemplo, do Marquês de Sades, o padrinho da agnose moderna, que é um homem que expressa uma espécie de revolta contra tudo, absolutamente tudo, odeia tudo. Também o personagem do Dostoiévski, Ivan Karmazov, é a mesma coisa. E assim por diante. Esta revolta de tipo metafísico, ela se converte numa revolta de tipo social e histórico, sob outros pretextos que também levarão a contradições intoleráveis. Hoje mesmo eu estava observando a distância imensa que existe entre a formulação teórica dos pretextos revolucionários e a realidade do que se passa na história dos próprios movimentos revolucionários. É uma diferença tão abissal que chega a ser uma coisa de 180 graus. Os caras querem fazer uma coisa, mas na verdade eles fazem exatamente o oposto. Quando Karl Marx, por exemplo, propõe, a maneira mais prática de você eliminar a propriedade privada dos meios de produção é o imposto de renda progressivo. Bom, é uma equação matemática. Se quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Então você tem uma função, um efeito equalizante, por assim dizer, que acaba por neutralizar as diferenças de poder econômico entre os proprietários dos donos dos meios de produção e os que vendem a sua força de trabalho. Essa é a teoria. É uma simples esquemia matemática. Acontece que é o seguinte, se você toma um pouquinho do dinheiro do pobre, isso faz mais diferença do que se você toma muito dinheiro do rico. Mesmo porque o rico, pelo fato de ser rico, ele tem acesso aos meios de poder político, ao controle do Estado. Isso quer dizer que se você pegar, por exemplo, a General Motors, qual é o lucro médio da General Motors por ano? Quando chega assim a 1,1% é muita coisa. Agora você imagina o que aconteceria para mim, por exemplo, se eu lucrasse 1,1% do ano. Estaria liquidado. Preciso ganhar mais do que isso. Então, 1% do que eu ganho é uma mixaria, mas 1% de, sei lá, um trilhão é alguma coisa. E isso quer dizer que o imposto de renda progressivo, ele só onera os mais pobres. Porque os mais ricos, quanto mais eles pagam de imposto, mais eles têm acesso a dinheiro do governo, porque são sócios do governo, e, na verdade, não perdem nada e saem ganhando. Ou seja, a realidade opera ao contrário da fórmula. Em vez disso equalizar, isso cria uma diferença brutal. Você imagina, por exemplo, um pequeno aumento do imposto para pequenas empresas, pode fechar milhares delas, e para as grandes fortunas não vai fazer a menor diferença, ao contrário, pode até ajudá-las. E, como é possível, o indivíduo cria uma equação, ele cria uma demonstração lógica, e ele crê nela, embora a realidade vá no sentido exatamente oposto. Por que que isso acontece? Bom, isso acontece pelo seguinte, nós, usualmente, raciocinamos com conceitos. Esses conceitos foram obtidos de algum modo, de alguma observação que você fez, e você procede, como é de Aristóteles, por gênero próximo e diferença específica. Você vê um determinado fenômeno, você vê que gênero de fenômeno esse pertence, e qual é a diferença que eu distingue dos demais do mesmo gênero. E aí você tem, vamos dizer, a definição da coisa. Ora, essa definição, ela não diz o que uma coisa substantivamente é, ela só diz a espécie a que pertence. Então, isso é, em primeiro lugar, você tem uma definição de espécie, e não do indivíduo, e não do fenômeno individual. O fenômeno individual, já dizia Aristóteles, ele é logicamente inapreensível, ele só pode ser apreendido por intuição direta. assim como, por exemplo, você pode, sei lá, definir cigarro, mas como é que você vai definir este cigarro aqui? Não tem jeito. É uma coisa simples, um objeto artificial fabricado. Mesmo com uma coisa simples essa, você teria dificuldade, quase intransponível. Você não tem como defini-lo, você só pode apontá-lo, dizer, é este aí. Então, existe aí um reconhecimento. Ora, os conceitos das espécies, eles funcionam mais ou menos como se fosse, vamos dizer, num teatro, você entra e deposita lá o seu casaco, o seu chapéu, e pega uma fichinha. Então, idealmente, as fichinhas correspondem aos vários casacos, e na saída você troca. Então, idealmente, os conceitos correspondem, vamos dizer, aos objetos reais, ou fatos reais, pertinentes, e a qualquer momento, podem ser trocados. Acontece que a mecânica do raciocínio pode prosseguir indefinidamente, sem jamais você trocar a fichinha por um casaco. E quando no fim você vai trocar a fichinha por um casaco, o nego te dá uma lata de sardinha no lugar. Não há mais jeito de você reconstituir o nexo entre o conceito e o objeto percebido. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Então, a única maneira de você corrigir isto, é você não permitir que o raciocínio continue na sua mecânica consequencialista por muito tempo. Ou seja, a todo momento você tem que voltar ao objeto intuído, e corrigir, ou complementar, complementar o conceito. Para piorar as coisas, o conceito de uma coisa diz apenas o que ela é dentro da coleção geral das coisas. Mas de quantas coisas? Quando você fala gênero próximo e diferença específica, quantos gêneros existem? Você não sabe. Então, isso quer dizer que a coleção dos gêneros dentro da qual você recorta a espécie é uma coleção de extensão indefinida. É, por assim dizer, o mundo. Não tem jeito de você fechar. Olha, existem somente estes gêneros, e dentro deles você tem esta espécie aqui que se diferencia das outras por isso, por isso, por isso, por isso. Ora, é assim que procede uma ciência? Não. Uma ciência tem um território definido, com um número definido de gêneros, e, portanto, um número definido de espécies. Isso quer dizer que entre qualquer ciência e o âmbito da realidade, existe uma tensão, uma fricção ou um hiato, se quiser. Esse é o motivo pelo qual nós podemos afirmar taxativamente que nenhuma ciência estuda a realidade concreta. Uma ciência que estudasse a realidade concreta teria que ser uma ciência aberta para uma variedade infinita de fenômenos. Ela não poderia recortar o seu campo e não poderia ter métodos definidos. Então, isso quer dizer que até certo ponto o objeto de qualquer ciência é um objeto imaginário. Entre esse objeto imaginário e o da experiência real, existe uma correspondência, vamos dizer, idealmente bionívoca, como a das fichinhas com os casacos. Mas, muitas vezes, essa correspondência não se perfaz. Mais ainda, a desconexão entre teoria e experiência, ela parece ser compensada, vamos dizer, pela exatidão matemática com que as teorias se formulam. Está certo? E aí, o reino da fantasia não tem mais fim. Hoje em dia, dentro da própria ciência física, que é a ciência mais exata e mais respeitável que existe, você tem uma quantidade enorme de teorias para as quais não existe o mais mínimo, o mais remoto sinal de confirmação experiencial. Não tem. Se você pegar esse negócio de super cordas, multiverso, universo informático, tudo isso aí realmente é fantasia, só que é uma fantasia matemática. É como dizia Leonardo da Vinci, é uma fantasia exata. Então, a fantasia exata, mais ou menos como a geometria. Está certo? a geometria, ela coloca lá as suas definições, as suas axiomas e tudo aquilo que couber dentro dessas definições e axiomas será tido como verdadeiro, está certo? Se puder ser logicamente deduzido desses axiomas. Porém, em que medida isso coincide com a realidade? Só coincide idealmente, até analogicamente. E esta, vamos dizer, consciência da tensão entre o universo perfeitamente recortado de cada ciência e a realidade em aberto é uma coisa que todo o establishment acadêmico atual convida as pessoas a esquecer. Por quê? Porque não há ciência da realidade em aberto. A única ciência que deveria tratar disso é a filosofia. Mas acontece que a filosofia também participa da herança maldita gnóstica. Está certo? E a tendência de transformá-la numa teoria de tudo é muito difícil de resistir. até o outro dia eu estava lendo uma belíssima conferência do Josiah Royce feita por volta de 1900 em que ele diz no meu entender a finalidade da filosofia não é criar uma teoria universalmente explicativa mas apenas dar conta da racionalidade do campo de experiência ao qual eu tenha acesso. Isso aí é quase a minha definição de filosofia quer dizer a unidade do conhecimento a unidade da consciência e vice-versa. Uma teoria de tudo ela por definição ela é impossível porque uma teoria não passa de uma sequência de frases. Se uma sequência de frases pudesse abranger a totalidade da realidade a realidade estaria então presa dentro dessa sequência de frases e não poderia conter nada além disso. Então isso é o mesmo que você imaginar que um sólido projetado no papel como se faz na geometria descritiva tem todas as propriedades do sólido não ele não tem ele apenas indica as propriedades do sólido mas ele não as contém ele está no papel ele é plano está certo então erros desse tipo eles de certo modo perseguem a inteligência humana o tempo todo e no meu entender eu considero isso um dos elementos centrais do que poderia ser uma filosofia que merecesse o nome de filosofia cristã é entender que nenhum conjunto de proposições pode ser a verdade nenhum nenhum jamais eles podem expressar ou indicar a verdade mas eles não podem ser a verdade quando Cristo diz eu sou a verdade as pessoas não raciocinam muito o que é o Cristo é um conjunto de proposições não ele é uma pessoa real é uma pessoa real que se caracteriza por estar viva está certo estar viva ainda ainda hoje e a pessoa viva ela tem autonomia de ação ela tem criatividade ela tem poder de decisão e ela tem poder de comunicação está certo a grande crítica de Aristóteles a Platão é que as formas ou ideias não poderiam ser jamais origem de qualquer coisa pelo simples fato de que elas são permanentes e eternas e imutáveis se elas são imutáveis elas nada podem gerar por si mesmas só aquilo que é vivo e que portanto está sujeito a mudança embora não esteja submetido a mudança isso é uma coisa fundamental a diferença fundamental portanto só um espírito vivente uma alma vivente pode criar alguma coisa e é exatamente o que o Cristo está dizendo o Cristo não sofre mudança claro que sofre se você vê o Cristo aqui ele está andando está falando agora ali ele está pendurado na cruz e morto daqui a pouco ele não está mais ele voltou à vida como é que não mudou portanto ele atravessa mudanças sem ser alterado por elas no fundo ou seja ele conserva ele não perde possibilidades e esta é uma diferença entre as coisas geradas e o criador você não pode dizer que Deus é imutável não ele é mutável claro que é mutável ele passa por mudanças então na própria bíblia quando Deus decide fazer o dilúvio ele estava calminho de repente ele ficou bravo isso não é uma mudança claro que é só que é uma mudança que não afeta a sua essência permanente e não a desgasta não diminui o seu corpo de possibilidades ao passo que os seres temporais para eles fazerem uma coisa você tem que deixar de fazer a outra então você vai perdendo possibilidades então então essa é a diferença então é claro que a dimensão da eternidade não pode ser constituída somente das formas ou ideias tem que ser constituída por espíritos viventes capazes de mudança que não alterem o seu corpo de possibilidades é exatamente isso que nós podemos dizer dos anjos ou podemos dizer mais ainda do próprio Deus porque os anjos eles têm uma capacidade de ação mas é por assim dizer linear cada anjo só faz um tipo de coisa os anjos são as agências pelas quais Deus atua no mundo então se a verdade não pode ser apenas um corpo de proposições porque esse corpo de proposições seria estático eternamente o mesmo e proposições nada geram embora elas têm dentro de si as suas consequências lógicas mas elas não geram essas consequências por gerar as consequências implica a introdução de uma causa eficiente ou seja uma capacidade de ação a proposição não tem capacidade de ação nenhuma então não é possível que a verdade exista na forma de um corpo de proposições ela só pode existir sob a forma de um espírito vivente capaz de transmitir-se a consciências humanas isso aqui é uma coisa fundamental quer dizer quando diz bom você um dia você pode conhecer a Deus e conhecer a verdade o que quer dizer conhecer a Deus e conhecer a verdade você vai ter um Deus vai ser uma teoria ele vai se mostrar para você uma teoria não não ele te dará o conhecimento da verdade não sob a forma de um conjunto de proposições nem mesmo sob a forma da narrativa bíblica mas sob a forma da sua presença iluminante que infunde em você o poder de conhecer a verdade então também significa que você vai conhecer a verdade toda de uma vez você vai ter a posse total e simultânea de toda a verdade com uma fórmula total definitiva e estática não isso é impossível isso voltaria ao problema das formas platônicas está certo portanto a verdade é um poder vivente e ela se transmite sob a forma de um poder vivente essa é a única possibilidade razoável tudo mais leva a contradições inclusive eu vou explorar muito isso no curso sobre o Mário Ferro dos Santos então como todos nós temos vamos dizer dentro de nós e eu digo no cérebro e não na alma porque eu acho eu tenho quase certeza não tenho certeza mas tenho quase certeza de que é um mecanismo físico é um mecanismo neuronal de repetição do argumento gnóstico quaisquer argumento gnóstico sempre que você fica revoltado com alguma coisa por que que Deus permitiu que isso acontecesse para mim eu sou um sujeito tão bom ou como no livro daquele rabino porque coisas más acontecem a pessoas boas é claro o título evidentemente gnóstico o sentimento gnóstico está presente em todos os seres humanos sem exceção ele não cede a argumentos porque ele não é um argumento ele é um sentimento meu Deus do céu a sua expressão teoretica é como se diz é uma pseudo teoria não estou dizendo que é uma teoria falsa não chega a ser uma teoria falsa é algo que parece ser uma teoria mas não é é uma racionalização de um sentimento como tal ela não pode ceder perante argumentos ela só cede mediante uma intervenção do Espírito Santo que de certo modo a expulsa de você mas na hora que você a expulsa ela te ataca de fora então quando ela te ataca de fora então as coisas ruins que acontecem aumentam evidentemente e quando você começa a sofrer para além daquilo que você merece ou seja você cometeu três pecados você está pagando por 35 isso significa que você está participando da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e isso evidentemente é uma coisa boa significa que o demônio não está te atacando mais por dentro mas por fora isso na verdade é um bom sinal segundo toda a tradição da igreja isto é um bom sinal eu vou associar isso com uma outra meditação que eu fiz muitos anos atrás sobre a definição de filosofia como amor à sabedoria ao longo da história nós vemos muitos esforços de transformar o amor à sabedoria numa sabedoria realizada isso acontece no próprio platonismo isso acontece acontece com Hegel e acontece com o filósofo polonês René Vrons que é a filosofia messiânica e acontece com o nosso Mário Ferreira dos Santos aqui vamos transcender a fase do amor à sabedoria e expor a vocês a própria sabedoria de bom isto é impossível porque o máximo que você pode transmitir da sabedoria é um conjunto de proposições sábias mas é possível que a sabedoria seja isso? ah não logo que eu comecei os meus cursos eu escrevi um negócio sobre a definição da filosofia e eu sempre volto a esse assunto eu digo bom a partir do momento que você define a filosofia como amor à sabedoria você está pressupondo primeiro que a sabedoria existe porque você amar um treco que não existe é fazer buraco na água segundo você está supondo que a sabedoria existe para fora e acima do homem será que ela é uma coisa melhor do que o homem pois não você a ama na primeira hipótese ela não existisse você estaria amando nada e se ela fosse apenas uma coisa imanente ao homem seria apenas um amor a si mesmo seria realmente uma idiotice de idios o mesmo quer dizer o mesmo que ama o mesmo e continua sendo o mesmo também não é possível então a sabedoria tem de estar fora e acima do homem ela tem de existir está certo e isso ora mas o homem não amaria a sabedoria se ela não fosse amável se não houvesse nela nada de amável está certo o que ele vê de amável nela e eu estava pensando isso justamente porque o evangelho de hoje na igreja está em Joseph foi o livro da sabedoria onde disse eu vou até procurar aqui para vocês eu preciso tomar cuidado porque as baratas aqui são muito religiosas e elas decidiram se esconder aqui na encadenação da bíblia o livro da sabedoria 5, 2, 3 não, pera sabedoria será que era 6, 12 hoje? você lembra? sabedoria 15? é o que é 15 epa isso é muito importante não, não é 15 não é 6 é 6, 15 esclarecida é a sabedoria e tal que nunca se murcha e facilmente é vista por aqueles que a amam e achada pelos que a buscam ela se antecipa aos que a cobiçam de tal sorte que se lhes patenteia primeiro se lhes mostra primeiro porque ela mesma anda em torno buscando os que são dignos de acharem e alegremente se lhes mostra nos caminhos quando eu escrevi isto eu não tinha lido este pedaço do livro da sabedoria e hoje eu vi essa confirmação eu digo muito bem se o homem busca a sabedoria porque ele vê algo de amável nela e esse algo de amável é o que? é o amor que ela tem por ele porque ela o busca se não, se fosse assim ele está buscando e ela está fugindo que nem uma uma mulher engraçadinha que se diverte despertando desejo no homem e depois se fazendo gostosa e fugindo então fala não haveria nada para amar uma porcaria dessas mas ao contrário o homem busca a sabedoria e a sabedoria o busca portanto isso está tanto na bíblia quanto na definição filosófica da própria filosofia nós o amamos porque ele nos amou primeiro claro claro aqui ele disse nós o amamos porque ele nos amou primeiro isso é evidente portanto a verdade não pode ser uma teoria jamais a verdade tem que ser no espírito vivente que se infunde em você então isso se deduz tanto da definição clássica da filosofia quanto do texto do livro da sabedoria estão entendendo? ora a ânsia de você chegar a formular uma sabedoria uma ciência final ela não apenas é utópica na base o problema dela não é que ela é utópica isso está acima da nossa capacidade o problema não é esse o problema é que essa é a direção errada isso quer dizer a sabedoria jamais se expressará a você sob a forma de um conjunto de teses por mais abrangente que seja ela não pode se se expor dessa maneira porque isso seria a morte seria por assim dizer a a versão desidratada da sabedoria seria a sabedoria morta aí seria realmente o que diz a bíblia a letra que mata em vez do espírito que vive e fica então o que nós temos que buscar não é a verdade tal como pode se expressar em afirmações não é isto só existe uma verdade esta verdade é a capacidade de reconhecer a verdade quando ela aparece do modo que ela aparece na vida real seja a vida material temporal que nós vivemos aqui seja a vida das esferas espirituais é isso que nós temos que buscar por isso mesmo é que esses grandes sistemas filosóficos assim nunca me atraíram eu acho que existe mais sabedoria em você perceber os movimentos do espírito num pequeno fato da vida tá certo do que você chegar às grandes fórmulas é isso que eu tenho me esforçado para fazer quer dizer cada vez que eu analiso um fato da vida diária ou da política ou da história da sociedade é isso que eu estou tentando fazer olha isso que acontece é iluminado pelo espírito é iluminado desde dentro e quer dizer alguma coisa tá certo então o discurso divino ele está imbricado em tudo ele está aparecendo em toda parte é questão de você querer tá certo querer e buscá-lo mas sem a tentação da vamos dizer da formulação verbal da teoria de tudo toda a teoria de tudo acaba sendo o fim das coisas não é uma teoria de nada porque ela só vai lidar com conceitos tá certo ora a verdade está num conceito do mesmo modo que ela está na realidade não é isso é verdade o conceito não está é verdade o conceito é apenas uma verdade lógica ou seja ela é uma possibilidade a lógica inteira não tem nada a ver com a realidade ela é apenas a estrutura da possibilidade vamos dizer a possibilidade coerente tá certo então quanto mais você se aproxima da perfeição na construção do sistema mais você está fugindo da realidade então a verdade só pode aparecer para você de uma maneira aberta respeitando o famoso aperum tudo que nós sabemos é um círculo iluminado colocado dentro de um horizonte obscuro infinito que estará sempre fora do nosso alcance mas um horizonte que recua à medida que você vai sabendo mais e mais ora não existe nenhuma ciência que lide com isto a ciência do aperum não pode existir a única que pode existir é a filosofia desde que ela permaneça fiel ao seu espírito de amor à sabedoria e desista da ambição gnóstica isso é uma coisa fundamental ora a ambição gnóstica ela está colocada ela está imbricada em toda a nossa cultura toda a cultura moderna é gnóstica de algum modo tá certo então de certo modo todos nós somos gnósticos em mais ou em menos algumas pessoas percebem tá certo e de algum modo lutam contra esse gnosticismo interno tá certo outras pessoas não percebem elas acham que elas são santas estão salvas e não precisam fazer isso e acabam caindo num gnóstico sem nem nem perceber não tem a menor ideia disto aí tá certo muitas vezes quando o indivíduo confunde por exemplo confunde a fé com uma certeza intelectual ele está fazendo isto porque a fé é sobretudo fé numa promessa isso é uma coisa que não aconteceu ainda uma coisa que não aconteceu como é que você pode conhecê-la com certeza intelectual não pode não tem meio tá certo na formulação da religião cristã que é a única na qual o elemento fé tem importância veja por exemplo se você procurar a o equivalente da noção de fé no islamismo o problema você não encontra você encontra assim a concordância a anuência a obediência a submissão isso você encontra mas não o equivalente da fé que é uma confiança não é isso ora o elemento de fé na religião cristã é muito pequeno na verdade a maior parte da religião cristã não depende de fé de maneira alguma não é isso por exemplo a noção de um Deus criador a noção de um Deus criador é uma tese filosófica você pode defendê-la por meios inteiramente racionais você pode não ser totalmente persuasivo para todo mundo mas há uma grande o decisivo aí é um argumento de razoabilidade uma outra parte vamos dizer se pegar o antigo testamento inteiro bom ele constitui quase que exclusivamente de narrativa de fatos muitos desses fatos podem ser comprovados e os que não podem porque você não tem os elementos materiais para discernir se tal coisa aconteceu tal dia assim 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 eles só podem ser estudados por método histórico ainda que esse método histórico fracasse algumas vezes mas em geral essas coisas se confirmam sem contar o caso vamos dizer de pessoas que tiveram revelações pessoais completando partes da narrativa bíblica como é o caso Maria Valtorta onde está Maria de Agreda que completa a vida de Nossa Senhora e quando você vai ver os indícios materiais confirmam tudo o que ela está dizendo no caso sendo pessoas que nunca estiveram no local dos acontecimentos às vezes por exemplo Maria Valtorta tinha instrução apenas elementar como é que ela podia saber tudo isto onde estava a casa do fulano que cor que era pintada e assim por diante então tudo isto não tem nada a ver com fé tudo isto são elementos históricos que podem ser comprovados os milagres também podem ser comprovados vamos dizer por meios materiais quer dizer um milagre que não se materializa é um absurdo os absurdos o paralítico começou a andar ou ele apenas teve fé de que ele começou a andar aonde aconteceu ou aconteceu materialmente ou não aconteceu se aconteceu materialmente ele pode ser verificado por meios materiais tudo isto não depende de fé absolutamente existem alguns elementos muito poucos que dependem de fé no sentido de confiança mas mesmo isto você ainda está dentro da esfera da razoabilidade porque você diz peraí se Jesus Cristo nos disse a verdade sobre isto e mais 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 isto quem que custa acreditar nesse pedacinho que ele não mostrou ainda isso também é uma questão de razoabilidade está certo então acreditar que o elemento religioso é fundamentalmente baseado na fé é uma coisa inteiramente absurda não faz o menor sentido está certo ele o elemento de fé como diz o apóstolo é um conhecimento que você pode ter das coisas ainda não vistas não é isso mas ora qualquer promessa é assim o sujeito promete casar com a mocinha ela acredita porque ele nunca mentiu nunca fez sacanagem nenhuma e tal então ela prometeu que vai casar ela acredita o que é que tem de irracional nisso aí não tem absolutamente nada é uma questão de razoabilidade também ao contrário a desconfiança é que seria irrazoável e por que temos a desconfiança porque temos dentro de nós o pedaço gnóstico do cérebro que é o terror vamos dizer do cosmos entendido como uma máquina mortífera voltada contra nós qualquer coisa de ruim que nos aconteça nos infunde esse sentimento e automaticamente começa a racionalização está certo você começa a demonstrar que Deus está contra você que ele quer te destruir que ele quer te sacanear que ele quer fazer sofrer durante a vida mandar para o inferno depois de morto está certo tudo isso tem uma consistência lógica interna está certo se não tivesse você não convenceria ninguém não haveria nenhum gnóstico no mundo agora esta mesma consistência lógica interna que nos deveria alertar contra este tipo de raciocínio por que ali você está criando você mesmo está criando um sistema demonstrativo para provar que o seu sentimento que é anterior expressa a realidade das coisas só que ele só funciona a partir da sua própria premissa que é o que aquele sentimento básico de revolta ou de medo se você retirar isso o resto cai então é um sistema fechado a partir de determinadas premissas premissas que você só aceita em certos momentos da vida que se você estender para outros domínios você logo chegará a contradições por exemplo o argumento de Ivan Karamazov se existe injustiça e sofrimento na vida ele não será corrigido pelo juízo final porque no juízo final haverá os condenados e portanto o sofrimento vai continuar então vai ser injustiça de qualquer maneira tá certo muito bem qual é a premissa disso aí é que os maus não são maus foi Deus que obrigou eles a fazer o mal não é isso agora quem já viu a quantidade de mal que um ser humano é capaz de fazer falou olha eu não vejo nada errado em que esse sujeito sofra por toda a eternidade porque ele não vai se corrigir ele não quer a salvação ele não quer nada ele quer isso mesmo isso é a vida dele então embora nós possamos querer a salvação de todos a salvação de todos seria a consagração final da injustiça então você vai ver o condenado e o carrasco seriam ambos premiados tá certo a vítima e o assassino seriam ambos premiados por igual é absurdo mas partindo dos princípios do Ivan Karamazov é coisa inteiramente lógica e vai te levar a conclusão final mas qual é essa conclusão final disse bom se tudo é o reino da injustiça então evidentemente não há distinção entre o bem e o mal então se não há distinção entre o bem e o mal tanto faz eu fazer uma coisa ou fazer a outra mas se isto vai modificar em algo o reino da injustiça também não então a única conclusão final do Ivan Karamazov é a total impotência quer dizer que no caso a revolta cósmica ela é absolutamente inconsequente ela não leva a nada nenhuma ação é possível com base nela exceto a ação destrutiva que se autodestrói e isto é praticamente a definição do espírito revolucionário moderno quando nós vemos hoje acompanhando a história da evolução do marxismo você vê que depois de 150 anos um século e meio decorrido mais de um século e meio decorrido desde o manifesto comunista e você vê hoje toda a esquerda mundial financiada pelas fortunas globais pelos mega bilionários e trabalhando para impor o império deles eu digo meu Deus do céu se existe um tiro que saiu pela culatra é este exatamente o contrário hoje a esquerda mundial o que que é é a defesa de privilégios elitistas contra a maioria da população então as pessoas tem consciência disso claro que não mas a raciocínio na base do que dos conceitos fechados que levam vamos dizer a uma conclusão lógica e que não são corrigidos pela intuição da realidade em aberto então são pessoas que vivem fechadas dentro de uma ilusão que elas não podem sair de dentro dali porque seria um negócio aterrorizante sobretudo se um negro passou 30, 40, 50 anos dedicando sei lá se ele é o Rui Costa Pimenta bom isso aí não tem mais jeito ele não pode acordar na hora que acordar ele morre mas eu estou aqui trabalhando com o Jorge Soros eu estou trabalhando com o Grande Capital ao contrário de tudo que eu pensei na minha vida inteira eu falei está essa é a sua realidade então não importa para onde vai a revolta agnóstica ela sempre vai chegar em contradições não são contradições lógicas são contradições existenciais ou seja são impossibilidades materiais objetivas como por exemplo esse negócio do imposto de renda você quer eliminar o Grande Capital por meio do imposto de renda não mas vai funcionar exatamente o contrário como tem funcionado isso aqui nos Estados Unidos é a coisa mais óbvia do mundo porque aqui praticamente já não existe propriedade privada eu me encontro aqui uma casa que não esteja hipotecada ou seja praticamente tudo aqui pertence aos grandes bancos que trabalham em parceria com o Estado então por exemplo o senhor cria uma dívida com o imposto de renda daí o que se sugere você hipoteca a sua casa e paga a dívida com o dinheiro da hipoteca que você fica devendo para o banco o qual por sua vez deve para o governo então esse funcione circuito fechado o que é isso? é a liquidação da pequena propriedade privada mas não da grande a grande ao contrário cresce os bancos crescem que é uma coisa impressionante então como é que o negro que era economista não percebeu isso? não percebeu porque é um gnóstico ele está falando está expressando em termos teoréticos a sua revolta gnóstica ele não está teorizando a partir da experiência da realidade está entendendo? a gravidade disso é um negócio imensurável e isso hoje é uma coisa é o padrão estabelecido em praticamente toda a ciência na ciência social isso é do começo até o fim e na ciência já invadiu a ciência física invadiu a ciência médica invadiu tudo outro dia eu mencionei esse caso da médica de 34 anos que perdeu a licença profissional porque ela não quer usar computadores 84 anos eu digo olha o meu médico particular o Carlos Armando de Moura Ribeiro jamais teve um computador ele fazia as fichinhas como ela a mão funcionava pra caramba era um excelente médico trabalhou até os 90 e tantos anos curou gente pra caramba eu vi ele curar uma meningite assim com três gotinhas e outras coisas extraordinárias então pra que que serve o computador se o arquivo manuscrito está dando conta do recado serve porque se entrar no computador está ao alcance do governo das companhias de seguro etc ou seja num só ato a privacidade dos seus dados médicos acabou então isso aí já é o socialismo eu digo sim mas é o socialismo do grande capital porque a rigor só existe o socialismo do grande capital não existe mais nenhum outro é impossível quanto mais socialismo tiver mais você terá o triunfo do grande capital isso é inevitável agora como é que tem tanto nego aí que estudou economia estudou aluno da escola econômica etc por que ele vai pra escola pra aprender a lidar com conceitos e começa a desprezar vamos dizer a experiência comum e corrente na qual todos os conceitos se baseiam você imagina o seguinte se pegar a sua cabeça sobrar só os conceitos e tirar a experiência você está morto evidentemente e morto não sabe nada isso quer dizer que todo e qualquer conceito científico ele pode valer operacionalmente dentro do campo sistemológico dessa ciência mas na realidade ele só vale se ele for inserido na experiência em aberto que é a experiência que todo mundo tem acesso qualquer analfabeto tem acesso a isso então a experiência comum e corrente ela tem a vantagem de que ela se dirija a um universo real e presente não a um universo pré-definido e pré-recortado para servir aos metros dentro daquela ciência então a medida você imagina o sujeito que sai de um meio inculto e entra na universidade agora eu vou entrei para a civilização agora eu tenho aqui as luzes eu tenho que desprezar tudo que eu sabia antes e justamente aí é que ele está virando um provinciano porque não existe coisa pior do que esse provincianismo acadêmico que acredita que as coisas são realmente do jeito que tal ou qual ciência descreveu quando tal ou qual ciência só pode se referir a uma realidade e não abrangê-la está entendendo? então bom por hoje é só daqui a pouco voltamos com as perguntas e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto